Olha só, estamos aqui na tradicional Cavalgada de queimada velha, né? Sobre a organização do nosso querido climático Edelci e Patrãozinho Al Essa maravilhosa cavalgada Tem muito vaqueiro e muita vaqueira Eita, olha, tem os novinhos também, né? Olha só que bigodinho maravilhoso Então, Lindinho, você sabe subir numa jega? Sei não, sei não Sabe não? Esse aqui não sabe subir, né? Então, Lindinho, que maravilha de cavalgada Top, maravilhosa Vem cá, você sabe subir no cavalo? Não Ainda não Mas esse, seu lindo, é seu esposo Apertei ele, né? Pelo jeito, você deve saber subir numa égua Aí nós sabe, sim A galera tá todo de parabéns O pessoal que organizou a cavalgada E vocês também pela cobertura E aqui, Lindinho, você é daqui da comunidade? Tô sim, de base da laje Base da laje Base da laje, lá tem muita laje, é? Não, tem muita mulher Adoro Eita, olha só Oi, mulher Olha, minha irmã Olha só Eu vou falar com essa, essa aqui da javaqueira mais velha, viu? A da comunidade Então, Lindinho, a senhora participando dessa maravilhosa cavalgada Graças a Deus Quantos anos a senhora tem? 73 73, já sabe montar no cavalo? Hã? Sabe montar no cavalo? Não 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 sabe nem Nessa idade Não sabe montar no cavalo Mas esse aqui com certeza sabe montar no ajega Tudo bom, Lindinho? No cavalo, lá de ajega Ah, você sabe montar no cavalo? Não, tá Esse aqui é vaqueiro, velho Ah, o vaqueiro veio, né? Parabenizar a Grimace e os organizadores dessa linda cavalgada Parabéns, festa bonita É uma festa que a gente vê de todas as idades, né? Pega a família toda pra poder aproveitar a festa Verdade, olha só, aqui tem novo, tem velho, uau Olha só o tamanho desse ônibus Vou pegar ele no estande, então, Lindinho Que cavalgada maravilhosa É, maravilhosa Vem cá, você é pinhão meu, você sabe montar no jegue? Sim Ele não sabe, então, Lindinho, você sabe montar? Não sabe? Mas esse aqui tá aniversariando hoje Então nós da TV Augusto Urgente Queremos lhe parabenizar por mais um ano de vida Quantos anos o senhor tá completando hoje? 75 anos 75 anos e muita montaria Eu muita montaria, o senhor gosta de cavalo Eu gosto de cavalo, adoro Gosta de cavalo, adoro, né? E aí aprender a montar, quantos anos? Eu quero, eu ainda pretendo montar uns 6 anos 75 anos, o veinho aqui É, o veinho que tá bom ainda, né? É, o veinho, é O veinho, o veinho que só tá... Veio na idade Mas ainda sobe ainda, hein? Ainda sobe Só que ele fique solto Esse velho perigoso, hein? Quem sabe subir ele, viu? Llevou aqui, viu? Olha só Meu Deus do céu, e tão lindinho Que cavalgada maravilhosa Vem cá, você sabe montar? Não Ainda não Ainda não Mas se não souber, eu ensino, viu? Não Olha que maravilha E você, lindinho? Cavalgada maravilhosa Parabéns aos organizadores desse evento Show de bola, show de bola Muita gente, muita gente bonita Show de bola Verdade, e você é montador? Não, muito não Não aprendeu a montar ainda? Não, não E se você achar uma putranca dessa, dá pra montar? Não, não, não É, esse quase monta, viu? Olha só que beleza Então, lindinho Que maravilha de cavalgada, né, mulher? Muito ótimo Queimar da velha é assim Demora de ter uma festa Mas quando tem, broca de jeito Vem cá, você sabe montar mesmo? Não Não sabe montar ainda, mulher? Nem quero Essa nem sabe, nem quer aprender Mas esse aqui deve querer Então, lindinho Você é aqui presente, né, nessa cavalgada maravilhosa? Verdade, boa toda, viu? Melhor que sua presença Obrigada Vem cá, e você sabe montar ou não? Não Se você quiser ensinar, eu lhe ensino Ele sabe montar? Ai, ele é magrinho Vem cá, lindinho Você é aqui participando Você gosta do esporte? Amo Então você deve saber montar Com certeza Você começou a montar com quantos anos? Desde novinha Sério, desde novinha começou a montar Você é boa pra montar E você há quanto tempo anda montando? Já tem tempo Já tem tempo, né? Já tá galejada Tá Que maravilha, viu, Al? E Al sonda e a brinde Essa aqui deve ter muita experiência com montagem Você sabe montar, querida? Com essa idade ainda não aprendeu a montar? Então não aprende mais Olha só, e essa aqui Você sabe montar, lindinha? Demais É, muitos anos montando Essa sabe Olha a vovó, já tá querendo montar de novo, viu Al? Um beijo pra nossa família buscar pé É, um beijo pra família buscar pé Oi, olha só Olha a lindinha aqui Tá parecendo a Joaninha Essa brusa Quantas bolinhas tem nessa brusa, linda? Mais de mil Mais de mil, né? Vem cá Parabenizar os organizadores dessa cavalgada Vocês sabem montar? Adoram Adoram, mas aprendeu a montar mesmo? Quem mais monta sou eu Ai, essa aí monta, viu Al? Eita, eu vou aqui, ó Eita, dançar, tu sabe montar Essa é boa de montaria, viu Al? E eu vou aqui, ó Olha só, nosso querido Juma 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 Magamortos Aqui presente Nessa cavalgada de queimada velha Então, Juma Você é sempre Na organização do nosso querido Grimacho E hoje você veio curtir também É verdade Tá de parabéns aí, Grimacho A toda a equipe Que fez essa linda festa aí Uma festa pro povo Que cavalgada em si Representa aí sua alegria, né? A festa tá muito boa Vamos curtir, né? Verdade Vem a cá, Juma Você Sabe Todos sabemos Que você sabe montar Em moto E no cavalo Você sabe montar? Vai ele O negócio é moto mesmo É moto mesmo E esse é nosso querido Juma Da Megamortos E o povo maravilhoso De Cachoeira Grande Aqui presente Queimada velha Muito boa A festa é muito boa Você sabe montar Sei Ai, como sei Aprendeu a montar com quantos anos? Com 12 anos É, com 12 anos montando E esse lindão aqui Sabe, né? É carlindão Com família reunida Pra montar é melhor Com certeza, meu pastor Eu tava aqui Curtindo essa boa Super legal festa Aqui de Bené Hoje Queimada velha Graças a Deus Uma bela festa Verdade É, quanto tempo você monta? Verdade É, quanto tempo você monta? Então lindão Você nessa cavalgada maravilhosa Com certeza sabe montar Só em você Adoro Esse aqui sabe montar alguma coisa E você lindinho Parabenizar nosso querido Grimacho Patrãozinho Por realizar essa cavalgada maravilhosa Tomara que corte tudo em paz Tudo acerta no final É verdade então lindinho Você sabe montar? Demais Vai, né? Vem cá, ele sabe montar mesmo? Sabe Sabe ou não sabe? Sabe Ele sabe, viu Al E a turma aqui eu vou Ó Ó Um careca Adoro Eu vou entrar aqui no meio Ó Eita Vem cá lindona Essa cavalgada maravilhosa Você sabe montar? Muito Há quanto tempo você monta? De novinha De novinha Você é danada Então que maravilha, né? Esse morino é o que é seu Ah Que bom Não é amigo É pra cu de outro Né lindão? Vem cá Você Como bagodeiro Você sabe montar? Lá ele Mas vou aprender ainda E nem quero aprender Muito bem E aqui o piseiro continua Viu Al Olha só Quem tá por cá Olha só O homem do churrasco Vem cá lindão Você aqui na cavalgada Maravilhosa Rapaz Oi Oi O que você pensar Eu estou aqui no meio É meu namorado Porra É sério Minha casa É meu namorado Sabe montar? Toda a vida Eita eu sei que o espeto dele é bom A gente vai montar Ai 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 Você é demais Olha só o grandão Eu vou reparei agora Ai meu Deus Que maravilha né lindão essa cavalgada Ele vai lá no Sábio, mas cavalgar Ai meu Deus, então Luís Lima Você que tem o melhor espeto da cidade Você é bom de espeto, assim como você é bom de montar Sempre fui, sempre fui Espetar é comigo mesmo Tem oito meninos, então porque eu sou bom de espeto, viu? Muito bem, esse é nosso querido Luís Lima Além de um bom espeto, tem uma boa montaria Olha só, o que encontrou aqui, perdida na barraqueira Então nossa querida futura repórter Nossa querida Preta Silva na TV Augusto Gente Também presente na Cavalgada Sim, sim Muito bem, vem cá preta Você sabe montar? Não, não, não Eu só curto a festa Só curto, montar não é com você? Não, não, montar não é comigo não Essa é a nossa futura repórter, viu? Faz embaixo de Augusto Silva, Luísa Tomei para a TV Augusto Gente Meu Deus do céu, eu fui até embaixo, viu? Uau, uau! Ei!